Tem direto, no poder salio pro rosto com suas mãos Se tem parte, levei pipa bom, no paulê A decência lá, no poder salio pro rosto Tem direto, no poder salio pro rosto com suas mãos Se tem parte, levei pipa bom, no paulê A decência lá, no poder salio pro rosto com suas mãos A decência lá, no poder salio pro rosto com suas mãos Se tem parte, levei pipa bom, no paulê A decência lá, no poder salio pro rosto com suas mãos No poder salio pro rosto com suas mãos Se tem parte, levei pipa bom, no paulê No poder salio pro rosto com suas mãos A decência lá, no poder salio pro rosto com suas mãos A decência lá, no poder salio pro rosto com suas mãos A decência lá, no poder salio pro rosto com suas mãos A decência lá, no poder salio pro rosto com suas mãos A decência lá, no poder salio pro rosto com suas mãos A decência lá, no poder salio pro rosto com suas mãos A decência lá, no poder salio pro rosto com suas mãos A decência lá, no poder salio pro rosto com suas mãos